Em meu coração, Jesus, vem e vai Não me more, pois aberto já está Sem que teu olhar não tiras de mim Mas o Senhor é Jesus, faz morada em mim Oh, Senhor Jesus, sou eu, oh Jesus Pois o Senhor é Cristo, vem e vem e vem e vem Se ainda que eu me mantenha distante Senhor, eu sinto, eu sinto que sou guardado Quem sou eu, oh Jesus Pois me dando me estimes e me dês teu cuidado E ainda que eu me mantenha distante Sinto que sou guardado Em meu coração, Jesus, vem e traz Em meu coração, Jesus, vem e traz Não me more, pois aberto já está Sem que teu olhar não tiras de mim Mas o Senhor é Jesus, faz morada em mim E meu coração, Jesus, vem e traz Não me more, pois aberto já está Sei que teu olhar não tiras de mim Se ainda que eu me mantenha distante 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 Se ainda que eu 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 mantenha distante Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Ó Senhor Jesus Amém Ó Senhor Jesus Amém Obrigado Senhor Jesus Amém Obrigado por mais um momento em que recordamos Amém Que o Senhor, sendo o Filho do Altíssimo Amém Veio aqui para esta terra E só passou por dores e sofrimentos Amém Tudo, tudo isso Para que hoje nós pudéssemos aqui desfrutar Amém A ver desfrute Amém A ver vida Amém A ver regozível Amém Na sua presença Amém Embora nossos olhos não consigam te ver Amém Mas nós contemplamos o Senhor Pelo que sentimos em nosso espírito Amém Senhor sentimos a sua presença aqui Amém Esse ambiente Ele se faz santo Porque o Senhor está aqui Amém Não importa que os nossos olhos não te vejam Sim O importante é que o Senhor está aqui Amém Estamos contemplando aqui a carne do Senhor Amém Estamos contemplando aqui o sangue do Senhor Amém Damos toda honra Amém Toda glória Amém E todo louvor Amém Para ti Senhor Amém Tudo é para ti Senhor Amém Amém O Senhor merece Senhor Amém O Senhor merece que Essa vida que entrou Seja bem cuidada Amém Seja bem cuidada Amém Ó Senhor Jesus Amém Declaramos nessa noite Sim O nosso amor ao Senhor Amém Senhor nós te amamos Amém Muito obrigado Amém Senhor vem habitar em nós Amém Vem fazer a tua vontade em nossas vidas Amém Senhor Jesus Amém Senhor nós te amamos Amém Senhor precisamos de ti Amém Somos gratos ao Senhor Amém Toda a tua obra reventora Amém Senhor Jesus Amém Obrigado Que é o homem na glória Amém Que é vida para cada um de nós Amém Senhor Jesus Amém Esse homem não tem enfermidade Amém Esse homem não tem problema Amém Senhor obrigado Porque podemos nos achegar a ti Amém Senhor confiadamente Amém Senhor Jesus Amém Te amamos por esse pão Amém Por esse cálice Amém Senhor santifica essa mesa Amém Santifica cada um de nós Amém Senhor precisamos de ti Amém Senhor Jesus Amém Queremos ser tocados nessa noite Amém Senhor queremos ser transformados Amém Queremos que a nossa vida seja mudada Amém Em meio da tua presença Amém Em meio do teu amor Amém Em meio da tua palavra Amém Senhor fala com cada um Amém Oh Senhor Jesus Amém Te louvamos pela vida da igreja Amém Por cada irmão aqui presente Amém Oh Senhor Jesus Amém Essa semana é tua Amém Seja feita o valer Amém Amém Oh Senhor Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.